Olá, Mães Unidas em Oração, aqui é Cirlé Campos, estou aqui em São Paulo e para mais uma vez falarmos sobre outra ênfase bíblica. A ênfase bíblica de hoje que eu quero deixar com vocês é esta, que Deus seja o esconderijo para os nossos filhos perseguidos por causa do Evangelho. E o texto bíblico, base, encontra-se no Salmo 18, verso 1 e 2, que diz assim, Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Esse salmo é um salmo de Davi, Davi aqui, ele faz um louvor a Deus pelo grande livramento que ele obteve, pela vitória que Deus deu a ele. Davi, ele foi um homem muito perseguido e por causa dessa fé que ele tinha em Deus, ele se expressa nesse salmo, colocando ali, em primeiro lugar, Eu te amo, ó Senhor. Ele é uma expressão pura de amor a um Deus que Davi sabia que estava presente o tempo todo em sua vida, defendendo ele contra os seus inimigos. Essa fé no amor divino, que era a base da fé hebraica, ela norteava a vida do seu povo. O povo precisava entender esse amor tão grande que Deus tinha por ele, a ponto de estar defendendo ele contra todos os perigos, contra todos os seus inimigos. O amor de Deus é aquilo que nos dará esse senso de fortaleza, de segurança. E essa certeza desse amor de Deus faz bem a nossa alma, nos dá força para enfrentar os perigos, as perseguições, na certeza também de que esse mesmo amor, essa fé, nos fará afastar todo o terror, todo o medo, toda a insegurança que naturalmente nasce no coração do homem. Jesus, ele também falou sobre a perseguição dos seus inimigos para os seus discípulos, quando ele disse lá no sermão do monte, em Mateus 5.11, ele diz assim, bem-aventurados sois vós quando forem insultados, perseguidos, disserem mentira contra vocês, regozijai-vos porque é grande o vosso galardão no céu. Insulto, perseguição, calúnia, essas situações parecem até normal reagirmos de uma forma emocionalmente forte, reagindo de uma forma triste, porque essas coisas acontecem conosco, por sermos pessoas que defendem o evangelho de Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele recomendou para os seus discípulos, e quando eles passassem por essas situações, que eles não ficassem abatidos, pelo contrário, que eles ficassem felizes, bem-aventurados sois, quer dizer, felizes. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que para eles serem perseguidos, por serem caluniados, por serem injuriados, insultados. Esses seriam motivos de grande privilégio, por eles estarem defendendo Jesus, o reino de Deus. Então, parece difícil, né, confiar em Deus dessa maneira. Nos momentos que fomos perseguidos, nos alegrarmos. Mas é esse o desafio que Jesus veio trazer para os seus discípulos, e eles entenderam, e eles compreenderam essa mensagem que Jesus estava ensinando, né? As perseguições serão inevitáveis, mas nós podemos, então, enfrentar isso da maneira correta, como Jesus ensinou. Então, que a gente possa, dessa palavra, trazer duas lições. Vamos pensar em duas lições, resumindo essa nossa ênfase. Primeiro, quando os nossos filhos forem perseguidos, por causa do Evangelho, que eles amem a Deus de todo o coração, e corram para os braços de Deus. Certo de que, em Deus, nós teremos a proteção, a libertação, que Ele mesmo estará preparando para aqueles que o amam, se refugiam nele. E a segunda lição, que os nossos filhos, quando forem perseguidos, por causa do Evangelho, estejam preparados, como Jesus recomendou. Porque os insultos, as calúnias, as perseguições, elas virão sempre. Mas, que essa fé, essa fé que temos, que os nossos filhos devem ter, firmadas em Deus, possam ser motivos de se sentirem privilegiados, alegres, por estarem sofrendo perseguição, por causa de Jesus, por causa do Reino de Deus. Então, que nós possamos orar nesse sentido pelos nossos filhos. Que eles amem a Deus em primeiro lugar, corram para os braços de Deus nos momentos difíceis, e que eles entendam que isso faz parte da vida do Filho de Deus, que é perseguido mesmo. E quando isso acontecer, que se sintam alegres, se sintam privilegiados, por estarem sofrendo, como Jesus disse que sofreríamos nesse mundo. Mas Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo Teu amor tão grande, o amor que Tu tens para com os Teus filhos. E, ó Deus amado, eu creio, Senhor, que os nossos filhos, eles podem, Senhor, ser libertos, eles podem estar protegidos, Senhor, de toda e qualquer perseguição, calúnia, insultos, Senhor, quando forem perseguidos, se eles confiarem em Ti, correrem para Ti, Senhor, nos momentos difíceis, com louvor, com ação de graças, com palavras, Senhor, que exalta e glorifique o Teu nome, que eles se sintam assim, Senhor, acolhidos nos Teus braços, protegidos, sabendo que o Senhor é um grande Deus e Pai, que sempre os defenderá do mal, Senhor. E que eles, Senhor, entendam também que a perseguição na vida do Filho de Deus é algo que não podemos evitar, mas que se sintam encorajados a se defender, Senhor, com a força que vem de Ti, sim, e entenderem que isso faz parte da nossa vida e que nós precisamos estar se sentindo felizes, Senhor, como Jesus recomendou, felizes, porque Ele mesmo disse, Senhor, que grande seria o nosso galardão no céu. Tudo isso, Senhor, há de passar. Todas as perseguições, as tristezas, todas essas coisas passarão, Senhor, mas aquele que confia em Ti, Senhor, será fiel até o fim e receberá, Senhor, a herança prometida no céu para todos os que confiam no Teu nome. guarda os nossos filhos, Senhor, e dê o livramento a eles quando eles precisarem, quando eles forem perseguidos por causa do Evangelho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Bem-vindo hoje. Amém.